Música Música Namaskar, this is the past September. We are the first day of the World War. This is the day of the World War. This was the fall of the World War. The first day of the World War was released from Rathakrishnan Devore. The first day of the World War was created by a country. That was the first day at the time of war. This is the first day of the World War. The first day of the World War was the first day of the World War. pois isso está no seu trabalho, que não é tão importante, 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 você não tem que sair o que é que você já tem. E aí, a Kalimbaupala, quem quer dizer que ele não quer matar a pular, que não tem que sair do que o que ele precisa de carrer. O que é o que é o que é o que é? Eu conheço esta é a forma que o mundo da vida, o mundo da vida e a vida e a vida. e que isso é um grande grande trabalho. Nesse dia seguinte, quando o dia está fazendo isso, ele está fazendo isso. E esse dia, o dia está chegando no dia 5 de setembro, o dia está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Nesse dia seguinte, o dia está chegando no dia, O que é a gente que está fazendo aqui, que é o que a gente está fazendo aqui, Então, vamos lá, não será feito nada que ela fare joga. Então, quandoathamos com os examinos, tirar de algumas dúvidasinhos pagueis mais comparadas para krijgen vários michaelos e também todas em sû Que�os muito implantados 200mm a ma agora, vocês todos compram na bora e dosbra. Então, a Doctora Unf ㅋㅋㅋㅋiam aちゃada em que você lhe conheça aие. Então, as uma das famílias, as transitioned Hz, o vaguen succeeded, o que está fazendo? Se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal! E aí, muito boa! Você deve fazer o que você fez isso. Você sabe fazer o que você fez isso? Mas está fazendo isso. Você sabe que você fez isso. Então, você sabe que, Então, a gente vai ter um grande grande e importante que as pessoas que estão sendo realizadas. Então, o tipo de origem do que as pessoas que estão sendo realizadas, como Vivekananda, Rabin Danath Thaqgur, Mahatma Gandhi, são realizadas a grande影響 do que elas estão novos. E elas estão realizadas a fazer isso que as pessoas que estão em direções do que está acontecendo. E aí, o que é isso? E no quanto fazendo as coisas, e não conseguenpektos de usar as putas, esse lado de onde olhar uma pessoa superior, ou que a pessoa que não conseguiu fazer isso, ou que não conseguiu fazer isso, ou que não conseguiu fazer isso, ou que não conseguiu fazer isso também, ou não conseguiu fazer isso. oi 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 a bolha e oi a bolha a bolha, e não precisamos, e em relação aos sonhos como os dois, como o que, têm uma grande grande relação ao mundo. O Brasil, há uma grande relação ao mundo, há um conjunto de diplomatias, para que o mundo e o mundo e o mundo estão tejo com uma grande relação ao mundo, esse normalidade de sônia, que o que aconteceu com o trabalho da criação? Então, o homem que está sendo feito com o corpo de sônia, o que aconteceu com o corpo de sônia? A pessoa que está fazendo com o corpo de sônia, a pessoa que estava fazendo com o corpo de sônia, Mas, o homem que está fazendo com o corpo de sônia, o que ele analisou o que ele fez, e o que ele fez, um o que ele fez. Então outros projetos que ele fez um dia seguinte para que ele fez, então que ele fez um trabalho um novo trabalho. E nós vamos falar sobre isso não há mais uma coisa. O que aconteceu com a gente, o que aconteceu com a gente, a gente tem que ter me deixado com a gente. A gente tem que ter me deixado e ter me deixado com a gente, e a gente tem que ter a gente viro ver com essas coisas que serão. Por isso, nós temos muito a gente que ter um bom inteligência, um bom inteligente, estamos conversando com muito a gente. E eles viram muito muito. E aí, o que é isso? O Saxólio-Ramando é sempre as leques. O Saxólio-Ramando, como o Saxólio-Ramando é sempre. Então se que as leques de um ano passado pelo Tasmania, se que as leques de um ano passado, Eles foram em seguida. O nome do Tasmania é sempre a trabalho de um nome... E falando sobre isto, as pessoas que estão se sentiram, nós estamos se sentindo que este grupo não está NO. São pessoas que estão novas, nas Ongra. Assim, o NGerezo de o canal e o programa do BATFETA, está disponível. Este é o canal de alto que não está se o nosso canal, está aqui no canal e ainda não está noечно. Nós temos que fazer o curso do Rada Krishna. o que fizeram os dois para se abrir foi acondávido. Não conseguir aqueles que fizeram a evidência, o que o que fizeram o que fizeram a fazer isso? Eles foram assassinados pelo Havrbapol. E eles foram rouxados de mim, ou assim, oskê paramétro a casa. E eles foram sendo assassinados pelos parados. Eles foram ferramados no começo do que isso. eles foram ouvidos por ter exigido. Obrigado por assistir. Sim, o povo fica muito bem, ... ... ... ... ... Então, esse é o mesmo que o outro povo, que não é um homem que quer ter uma coisa com que ela não é um homem, mas, por exemplo, esse homem que não é um homem que quer ter como um homem, que não tem um homem em um homem que quer ter como uma pessoa que quer ter como um homem de dinheiro, e o que é o que é o que é o que é o que é. Então, o que é o que é o que é o que é? ...